Glória a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus Glória a Deus, aleluia Se alguém feriu seu coração E a solidão te faz sofrer Até seu mundo de ilusão Perdeu no ar, não dá pra ver Saudade volta e fere sua alma Vem tirando a calma e chorar É inevitável sim, mas não é o fim Por mais que exista um rio A ponte vai surgir As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Pediu alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Você tentou cantar um hino A voz amarga não sai Nem mesmo um sinal divino No horizonte não surge Saudade volta e fere sua alma Vem tirando a calma Vem tirando a calma e chorar É inevitável sim, mas não é o fim Por mais que exista um rio A ponte vai surgir As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Pediu alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar As lágrimas descendo Seu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Seu rosto está molhado Pediu alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Jesus já vai chegar Deus abençoe a sua irmã Pela oportunidade